Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Cebolinha e estou ficando velho Bento Sona, Balofa Quero ver se você consegue pegar a gente se eu pego esses moleques já que eu não alcanço Zoom Pof, tum Isso é pra vocês aprenderem a não Tuim Olhar clínico de menina Cebolinha, você está com o cabelo branco O que? Tá maluca, Mônica? A gente leva a coelhada e você que fica biluta? Careca, é verdade Você tem um fio branco Eu avisei Meu olho clínico não falha Até você, Cascão? Eu já tenho pouco cabelo E agora, um fio branco? Sei lá Deixa eu arrancar para te mostrar e... Não Ficou doida, menina? Nem pensar Como é que você vai ver? Já ouviu falar em espelho, sua tolpeira? Pois a tolpeira é muito amiga de um certo coelho Não Eu já descobri por que fiquei assim Tô ficando velho Sempre fui muito madulo pra minha idade E o meu cérebro super evoluído entendeu que o Jacele é um adulto Um gênio, na verdade, isso me fez envelhecer mais rápido Acabou? Sim Ha 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 Vocês estão lindos, mas agora que eu sou velhinho Pelei dificuldades para andar e colher Com a saúde Além de ficar o dia inteiro numa cadeira de balanço Vendo o dia passar, tão desanimado Os velhinhos que eu conheço não são assim Cebolinha, você conhece o seu Nelson? Sim Quantas maratonas ele correu neste ano? E a dona Beatriz? Você acha que ela pensa em se aposentar? A dona Laurinha o seu astolfo Todos levam uma vida saudável Verdade, mas tem uma coisa importante O respeito pelos mais velhos Claro Isso significa que você não pode dar colhadas em velhinhos como eu Se isso for um plano infalível Você se esqueceu de combinar comigo Claro que não, Cascão E com a minha experiência Pensei em ótimos elogios para a Mônica Filhote de baleia com linocelonte Ora, seu Opa, olha o fio branco E o respeito, sua dentuça Você fica brava muito fácil, sua baixinha Se eu tivesse toda essa feiula Célia assim também Cebolinha Pai Nossa, você tá todo branco Finalmente, terminei de pintar a nossa sala Ficou linda Vamos lá, pra ver como ficou Já vou Vocês também querem ver como ficou a sala? Claro, Cebolinha Ela deve combinar bem com esse fio Em que espimbou um pouco de tinta branca Pof, falta de respeito Hum Ainda bem que não sobrou pra mim Fui Começar o dia com duas colhadas Ui Pois vou passar o lesto do dia sem fazer nada Pra não alumar mais confusão Olha a Arminda Como é triste ver uma criança tão desanimada Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo